Conheça a casa que será sorteada neste sábado em Lagoa da Prata. A ACSDL vai dar de presente uma casa nova no sorteio da promoção Comprar em Lagoa é uma boa, que acontece neste sábado, dia 27 de janeiro, a partir das 10 horas da manhã. E a TV Lagoa vai fazer a transmissão ao vivo do sorteio, para você conferir se é o grande ganhador. Olha só que linda que ficou, hein? Oi pessoal, hoje a gente está aqui na casa que vai ser sorteada pela ACSDL para o grande ganhador ou a ganhadora da promoção Comprar em Lagoa Muboa. A gente veio aqui para poder conhecer e para mostrar para vocês. Vamos lá então? E aí E aí A gente espera estar recebendo o público aí, que o grande sorteio da casa, da ACSDL, que vai ser dia 27 agora, de janeiro, sábado que vem, próximo. Nós estamos esperando aqui, aproximadamente, o dia de umas 150 pessoas. Vamos ter tendas, palco, vai ter o foodtruck, vai ter um shopping para a galera estar linda aí, e vai ter vale-brindos também. Então esperamos aí com muita emoção para esse esperado sorteio no dia 27 de janeiro. Oi, Alta, a gente conversava aqui, é a primeira vez que uma instituição sorteia uma casa aqui na Lagoa da Prata, né? Na Lagoa da Prata, quando a gente tomamos essa decisão, Júnior, a gente procurou saber realmente, eu acredito que na região está bem próximo, viu? É a primeira instituição a dar uma casa para o comércio local, né? Tivemos outra aí, a gente até comparou, o Luciano Huck fez aquela reforma, mas não foi uma doação, foi uma reforma. Agora, um sorteio de uma casa é a primeira vez. É para ficar bem marcados aí os 30 anos da ACSDL na Lagoa da Prata, da campanha Comprar na Lagoa. É, da campanha Comprar na Lagoa é boa, na verdade, né? São três décadas aí de campanhas bem sucedidas que foi aumentando a régua, aumentando a régua, até chegar nesse ponto de sorteio na casa. Agora estamos com o peso na fosta, né? Mas esperamos sim com muita alegria e espero que o sorteado seja uma pessoa que realmente precise dessa casa. Que foi feita com muito carinho, viu? Com muito carinho. E você que ainda está com um cupom, ainda não fez o depósito aí nas urnas das lojas participantes, como é que vai fazer, Laura? Até no dia do sorteio ainda é possível participar? É possível sim, Julio. As urnas das empresas foram recolhidas, porém a gente está recebendo todos os cupons na ACSDL até o dia 26, você pode estar levando lá durante o horário de funcionamento. E se mesmo assim aconteceu alguma coisa, não deu tempo de depositar, no dia do sorteio dá para trazer até o local do sorteio, até as 11 horas da manhã, que é o que o regulamento nos permite. Então assim, muita gente deixa para a próxima hora, né? Então eu imagino que vai ter gente que tem cupom em casa, sem preencher. Vai preenchendo aos poucos, aproveita esse tempo, né? Tem um prazo aí ainda de alguns dias para não perder a chance. E no dia do evento, como o Elton afirmou aqui, vai ter foodtruck, vai ter choco, vai ter show de música ao vivo. Então reforça para a gente o convite para o pessoal vir e dá o endereço aqui também, onde vai acontecer o sorteio. Isso mesmo, vai ser bem na porta da casa, está clicando para o Juno, onde a gente vai fechar as ruas, montar uma estrutura bem bacana. E é aqui na rua Edna Fátima de Vargas, número 85. A gente está preparando vários materiais, ensinando o pessoal a chegar também. Então se for lá no nosso Instagram, arroba.csl.lp, tem um vídeo que é muito fácil de chegar, tomando como referência a caixa d'água da Arrobaí, que é um ponto que todo mundo conhece. Não tem desculpa para não vir, a gente deixa o convite aí para todo mundo. O link vai ficar inclusive nos comentários aqui. É, como vocês puderem ver, é um espaço bem funcional, ficou tudo com acabamento de alta qualidade, com segurança inclusive, né? Sim. Então dia 27, a partir das 10 horas da manhã. A partir das 10 horas da manhã. A gente aguarda todos vocês aqui para conferir o sorteio da 30ª edição da promoção Comprar em Lago Uma Boa, também com transmissão ao vivo no perfil da CDL, pela TV Lagoa, acredito que pelo som mais Lagoa também, vocês vão ter condição de acompanhar o sorteio aí ao vivo. Esperamos vocês. Tchau. 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 Tchau.